Salve, salve, galerinha do bem, rapaziada em geral, do todas e todos aqui, ligadaças e ligadaços, na minha, na sua, na nossa rádio, Cabaré Rádio, está entrando no ar mais uma nova edição do programa Mistureba Mesclada pra todos nós, e o André Silveira, estou aqui mais uma vez, a guiã, para apresentar-vos este que é o programa de número 209, juntamente e com certeza a mente, com meu grande amigo e braço esquerdo, Xereba, valeu Xerebinha, Xerebinha comandando as carrapetas, estascando fogo em todos os braços, não é isso Xerebão? É, então ramo que ramo Xereba, Xereba não vamos de muito papo furado não, porque teremos várias participações, 280 participações no quadro bloco amigo, muito rock'n'roll e outras, outras cositas mais e mais, então ramo que ramo com certeza a mente, abrindo muito bem Bloquito 1, abrindo muito bem com Default, logo depois tem Beast Boyz e fechamos com Cocteau Twins, beleza Xerebão? Não tasca fogo num, aí solta as carrapetas, mini fi, caramba, vai começar a quebrar tudo, pô.